Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento catarinense. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei para instituir em Santa Catarina o programa de estímulo à implantação de cozinhas comunitárias e solidárias, que serviriam como instrumentos do sistema de segurança alimentar e nutricional catarinense. Entre os objetivos da proposta idealizada pelo deputado Marquito do PSOL estão a entrega de comida com alto valor nutricional de graça para quem não tem o que comer e a geração de emprego e renda no campo e na cidade. O projeto de lei segue tramitando em outras comissões do Parlamento. São cozinhas na própria comunidade que tem como objetivo disponibilizar alimentos adequados. Alimento adequado é o nosso alimento básico, arroz, feijão, verduras, saladas, alimentos do qual as pessoas, especialmente mais pobres, não conseguem acessar. Os deputados da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovaram um projeto de lei que busca fortalecer a rede de proteção e dar mais transparência aos casos de violência contra a mulher. A proposta de autoria da deputada Ana Campagnolo, do PL, determina que as unidades de saúde do Estado devem comunicar para as autoridades policiais as ocorrências em que mulheres são vítimas de violência. Uma lei de 2022 já prevê que a comunicação seja feita para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. O relator do projeto na comissão foi o deputado Ivan Nats, do PL. O projeto de lei da deputada Ana Campagnolo é mais um avanço nesse sentido. Cria política pública de comunicação, de controle de dados. Eu acho que o Estado tem que fazer fiscalização permanente com relação aos números que destacam a violência contra a mulher e combater com todas as forças para que esses números sejam cada vez menores. Cerca de 300 pessoas participaram do Fórum da Mulher Empreendedora, realizado em Cocal do Sul, no sul de Santa Catarina. O evento faz parte de um ciclo de encontros promovidos pela Comissão de Finanças e Tributação, em parceria com o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e a Escola do Legislativo do Parlamento. O Fórum integra a programação do Mês da Mulher na Assembleia Legislativa e será realizado também nos municípios de Monte Carlo, Concórdia, Santo Amaro da Imperatriz, São Miguel do Oeste e Pomerode. Dentro de Santa Catarina temos um percentual de mais de 400 mil empreendedoras que estão à frente dos seus negócios e fazendo os negócios acontecerem. Então a gente tem um número crescente e cada vez mais as mulheres têm empreendido, não só por necessidade, mas também pela busca da sua realização, de fazer algo que tenha um propósito e que faça sentido na sua vida. E o maior objetivo é capacitar, incentivar, motivar as mulheres que já empreendem e as mulheres que querem empreender a se encorajar, a realizar os seus sonhos. Nós precisamos inserir a mulher no contexto catarinense. As mulheres também são empreendedoras e nós temos que mostrar para a sociedade catarinense o que as mulheres têm competência, que as mulheres sabem fazer, que as mulheres são empreendedoras. Representantes da Associação Nacional Alpine estiveram na Assembleia Legislativa e foram recebidos pelo presidente do parlamento catarinense e por deputados que integram a Frente Parlamentar Santa Catarina, Itália. Fundada em 1919 por ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, a associação tem atualmente mais de 320 mil membros, com 80 unidades na Itália e outras 30 em diversas nações do mundo, incluindo o Brasil, na cidade catarinense de Uruçanga. Os membros integram tropas ativas na ONU e na OTAN e atuam socorrendo a população em casos de calamidades naturais. Uma das pautas tratadas durante a vinda da comitiva ao parlamento foi a introdução da língua italiana no ensino básico público em Santa Catarina. Atualmente, mais de 100 mil catarinenses já possuem a dupla cidadania brasileira e italiana. Uma das metas é que seja introduzido progressivamente dentro das escolas básicas de Santa Catarina, da rede pública, o italiano. Por razões históricas, por razões fáticas, porque nós comandamos a descendência italiana, é a maior disparada de todas as outras etnias, com respeito a todas. O prefeito da cidade de Caçador, no oeste catarinense, esteve no parlamento para divulgar a Expo Caçador 90, que será realizada de 22 a 25 de março. O evento faz parte das comemorações de aniversário do município, que está completando 90 anos de fundação. Além de shows e feira agropecuária, também será realizada uma exposição de conhecimento, com a participação de instituições de ensino, como a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe e o Instituto Federal de Santa Catarina. Mais de 300 expositores estarão presentes na Expo Caçador, e a expectativa é que mais de 100 mil visitantes passem pelo Parque das Araucárias durante os quatro dias de evento. De dois, dois anos, a gente faz realmente uma feira de oportunidades, uma feira de potencialidades, para que funcione como uma verdadeira vitrine do nosso município. Aí a gente tem caçador que tem praticamente 50, são 48% do PIB caçadorense, é vinculado à indústria. Então, uma vocação industrial muito grande, mas além da indústria, também comércio, serviços, o agronegócio muito presente ali na nossa região meio-oeste, e também uma feira de conhecimento. Quanto mais conhecimento estiver envolvido, mais valor agregado, e dessa forma a gente vai tendo essas potencialidades demonstradas. O Aléssia em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!